Montadoras continuam engajadas em ajudar a população nessa difícil pandemia. São várias ações que ajudam bastante nesse momento. De várias formas, as montadoras estão atuando no Brasil para apoiar nessa difícil crise provocada pelo coronavírus. A Fiat Chrysler Automóveis, a FCA, por exemplo, estabeleceu um grupo multidisciplinar de trabalho com o objetivo de aumentar a disponibilidade e a oferta de ventiladores pulmonares no Brasil. Essa equipe está atuando em duas frentes, uma voltada ao conserto e recuperação de aparelhos que se encontram fora de serviço no sistema de saúde brasileiro e a outra dedicada a alavancar e acelerar a produção de ventiladores pulmonares no país. O Brasil possui cerca de 65 mil desses aparelhos, sendo que aproximadamente 4 mil se encontram fora de operação pela necessidade de reparos. Os estados de Pernambuco e Paraíba concentram aproximadamente 275 aparelhos inoperantes, enquanto o Minas possui cerca de 335. Através de parcerias com a Cruz Vermelha Brasileira, a CUFA, que é a central única das favelas, e o Instituto Dharma, a Volvo está emprestando mais de 200 carros da sua frota corporativa para profissionais de saúde, voluntários e pequenos negócios locais. O objetivo é ajudar nas diversas frentes de combate à pandemia em que atuam essas instituições e tornar o trabalho dos seus profissionais e voluntários mais ágil e seguro. A ideia também vale para o Mercadão das Flores de São Paulo, para que os comerciantes possam realizar entregas de pedidos e salvar a produção que ficou prejudicada nesse momento. Segundo a Volvo, nos próximos 30 dias, toda a frota destinada ao atendimento dos profissionais de imprensa, comunicadores de maneira geral e parceiros, será mobilizada para viabilizar essa ação humanitária. E existe a possibilidade de prorrogação dessa ação.